Não importa se o dia vai amanhecer até Se a chuva for parar, se a vida pode melhorar Se o sol por certo for raiar agora Não importa, não importa Se o mar for transbordar, se existe razão pra não chorar Motivos de sorrir, cinês agora é morta Agora não importa Quem sabe pudesse outra vez Se houvesse maneiras de voltar Se o tempo em nós retrocedesse e o sol não desvendasse A angústia que só traz, quem sabe? Se o nó não me calasse, se a dor não apertasse Se houvesse como ser aquilo que não fui O muito que faltou, até por um segundo e nada mais Não importa se o dia vai amanhecer até Se a chuva for parar, se a vida pode melhorar Se o sol por certo for raiar agora Não importa, não importa Se o mar for transbordar, se existe razão pra não chorar Motivos de sorrir, cinês agora é morta Agora não importa Quem sabe, se o nó não me calasse Se a dor não apertasse, se houvesse como ser Aquilo que não fui O muito que faltou, até por um segundo e nada mais O que faltou, até por um segundo e nada mais